...de usar a mente é muito maior, você vê isso numa ressonância, quer dizer, você põe a pessoa deitada, você tira uma foto do cérebro dela e você vê padrões de atividade que são diferentes, são superiores, apesar da pessoa estar mais relaxada, ela consegue ter mais sangue fluindo em áreas do cérebro, é uma coisa muito impressionante que vem desse uso consciente, esse uso treinado da mente, da mente e cérebro, dessa coisa única. Entendi, caralho, isso daí é impressionante um pouco, mas é legal demais, é legal demais. É entrar no flow. É entrar no flow, cara. Cara, isso é, mas tá, vamos lá, você falou antes aí que a... Deixa eu trazer uma pra ele? Vai. É o seguinte, eu nem sei quanto tempo, vocês já estão ficando cansados, mas uma questão que eu acho que é muito importante na nossa época, questão crítica, psiquiatria, a gente tá num momento, assim, de quase um esgotamento das técnicas existentes, farmacologia, assim, eu tenho vários estudos com estimulação magnética transcraniana, mas a verdade é que a gente tem um certo esgotamento, bateu no limital, como a gente tá falando do esporte, existe aqui uma questãozinha, assim, quase que uma desesperança com o tratamento das doenças psiquiátricas. Como você vê o futuro dessa área, que é uma área sagrada nas neurociências, uma das áreas mais importantes do ponto de vista aplicado? Você tá falando de quê? De Alzheimer? Não, eu tô falando de depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, tá, toque... No meu último livro, eu tenho um capítulo que eu tenho um proposto, o paper tá quase pronto, mas também a pandemia atrasou isso, é um paper teórico, né, onde eu tenho proposto que, por causa de um monte de estudos que nós fizemos em ratos transgênicos, em camudongos transgênicos, no nosso laboratório, lá na Duke, de que... Como é que é um rato transgênico? É um que você mudou o genoma dele. Pra ele ter... Pra ele ter uma doença, por exemplo. Você quer que o rato surja com uma coisa parecida com depressão? É, tem modelos de Parkinson, tem modelos de Alzheimer, tem modelos de várias coisas, né? Não é idêntico à doença humana, mas é próximo, dá pra você começar. Tá. Nós chegamos à conclusão, estudando vários modelos, durante o quê? Doze anos, de que epilepsia focal é a via comum fisiopatológica de múltiplas doenças do cérebro. Epilepsia focal. Eu pensei que você ia falar inflamação. Não, não. Epilepsia. O padrão é inflamação. Não, não, não. Eu tô falando de... Por exemplo, Parkinson. No nosso trabalho, que foi a Capa de Science em 2009, um aluno meu começou assim, um aluno meu, ele trouxe um espectrograma de um rato transgênico e falou, veja aí, o que você acha que é isso? Eu falei, pô, mas por que nós estamos estudando epilepsia de novo? Nós tínhamos parado de fazer. Ele falou, não, não é epilepsia. Isso é um rato parkinsoniano. Um camundongo parkinsoniano. Eu falei, não. Isso aqui é um padrão... Dos gânculos da base. É, epileptogênico, né? Epileptogênico. Ele falou, não, não. Isso aqui é o camundongo do Marco Ron, aí, do farmacologia, que tem todo o fenótipo de doença de Parkinson. Dito e feito, nós encontramos uma crise epilética no sistema motor, em todas as estruturas do sistema motor, que quando você alterava... Imagina você desfibrilar o coração? Nós criamos um desfibrilador do cérebro e usamos a medula espinal para entregar o sinal do desfibrilador. Em vez de pôr aqui, nós usamos aqui atrás, um chip que a gente pôs... Uma descarga elétrica. Uma descarga elétrica, a crise epilética, embora o ratinho saia andando. Antes ele era congelado, porque ele tinha um Parkinson terminal. Fizemos em macaco, mesmo resultado. Agora tem mais ou menos 100 pacientes do mundo que estão usando a nossa técnica de estimulação da medula espinal para desorganizar essa crise epilética que eu chamo focal. E as pessoas que estão paralisadas começam a andar imediatamente. É uma cirurgia de 45 minutos, né? Pô, só que aí nós começamos a fazer outros estudos com outros animais. Animais com mania, animais com depressão, teoricamente, né? Não é igual a gente, mas são modelos animais. E aí eu cheguei a concluir, eu estou listando mais de 60 doenças neurológicas e psiquiátricas onde eu encontrei evidências de um foco epilético em alguma parte do cérebro que é relacionado causalmente com os sintomas. Porque se você acaba com aquela crise epilética, o bichinho fica melhor. Esse é um dos coisas mais surpreendentes que eu vi na minha vida, tá? Então, mas eu estou... O meu lado cético está aqui coçando, mas eu estou achando muito interessante. Eu estou chamando... Eu não estou nem mais dividindo entre neurologia e psiquiatria. Nesse paper eu estou... É uma proposta de unificação das doenças do sistema nervoso central pelo mesmo mecanismo fisiopatológico. Então, não independe se é genético a causa, se é metabólico, se é trauma. A causa, o mecanismo final que leva a... Inclusive Alzheimer's, tá? Alzheimer's, estou fazendo um estudo muito... É uma epilepsia. É uma epilepsia que, na fase aguda, onde você começa a ter o declínio explosivo de funções cognitivas, você tem focos epiléticos. Então, espera, espera. Mas quem disse que isso não é uma propriedade emergente e a base é, por exemplo, num caso, a morte dos neurônios dopaminérgicos, no outro caso... Não, não. Você pode até... Não, você começa com a morte dos neurônios dopaminérgicos, mas o caminho... Transportador de serotonina e assim vai. É, claro. A causa pode ser múltipla. E a base toda é inflamatória. É. Não. Ela é epileptogênica. Então, enquanto... É. Diferentes caminhos levam a uma crise epilética num território tridimensional do cérebro que gera os sintomas. Então, se você intervir na crise epilética na hora certa, se você antecipar que ela está para ocorrer... Você corta essa corrente. Você corta essa corrente. Esse flow vai... Então, o que eu propus? Vamos usar a coluna, o mesmo lugar que eu usei para o Parkinson, para outras doenças e começou a funcionar. Então, um estudo de depressão crônica foi feito comparando... Não, tem DBS que estimula... Não, sim. Mas a DBS tem que ir lá dentro do cérebro. É, não. Tudo bem. Mas é que se estimular para a depressão funciona. Mas a questão é... Não, não. Mas a diferença é muito importante. Porque a medula aqui é uma parte que carrega a informação tátil. Não tem nada a ver com Parkinson. Só que são um milhão de fibras que vão para todos os lugares do cérebro. Então, é um highway. É uma via expressa que atinge qualquer lugar do cérebro. Então, se você estimular lá na frequência correta, você cria um desfibrilador do cérebro. Você consegue pela medu, pela espinha da pessoa... Isso, pela superfície. Você não penetra. Você põe na superfície. Mas você consegue direcionar para onde vai? Pela frequência que você usa e a intensidade da estimulação. É o tipo de pulso que você dá. É. Caralho, isso é incrível. Então... É incrível mesmo. Assim, eu estou achando incrível. Então, esse paper, nós vamos testar ele agora. Nós estamos terminando de escrever, né? Porque doenças como anorexia. As pessoas encontraram focos epiléticos. Tanto é que a maior prescrição de antiepiléticos, drogas epiléticas, fora de quem tem epilepsia, é para doenças psiquiátricas. Sim, total. Agora, uma coisa... Bipolar, transtorno bipolar, esquizofrenia começou assim, né? Depressão. Então, a minha sugestão, a minha hipótese, é que funcionou esses medicamentos funcionaram durante um tempo porque a causa principal é a epilepsia. Foi um chute na época, mas funcionou. E o que eu estou sugerindo é que talvez o tratamento no futuro seja por neuropróteses. Seja por coisas como essa. Modulação elétrica. Isso eu acho que pode ser... Mas, por exemplo, vamos lá. Como é que você... Como é que essa sua teoria aqui é, assim, é muito fora da... Você é o cara absolutamente fora da caixa, então você fora da caixa é só todo dia. É mais uma coisa que se tiver certo... Cara, eu não sei como ele... Daí o Nobel tem que vir, não é possível. Mas é porque é muito absurdo. É porque isso muda paradigmas. Olha, eu estou falando de uma área que eu conheço cada detalhe dela. Isso está fora do convencional total. Mas vamos lá. Como é que essa teoria se encaixa na questão da morte neuronal, que a gente tem um monte de estudo, com encolhimento de cérebro, perda de substância branca, babababababababa, que eu não estou entrando nesses detalhes, são chatos para quem está vendo em casa. Mas, enfim, doença psiquiátrica de longo prazo muitas vezes gera alterações no cérebro em si. Físicas. Então, é que a atividade epileptogênica, ela leva à morte celular. Então, se você tiver uma magnitude, tanto de intensidade como espacial, suficiente, em Alzheimer, por exemplo, tem vários estudos agora mostrando que você vai ter um decaimento cognitivo, mas é pequeno. Antecedendo a fase de decaimento mais importante, quando você tem morte celular muito grande, registrada por vários métodos, você tem uma atividade epileptogênica surgindo em diferentes áreas. Então, na sua tese, essa atividade epileptogênica... Ela maximiza. Ela que seria a causadora da morte neural. Ela é uma das amplificadoras. É como se você tivesse um sinal na guitarra que não está muito alto, mas aí você põe um amplificador e o sinal explode. Você amplifica o sinal. Então, você magnifica a dimensão da morte celular. No Parkinson, tanto é que nos bichinhos e nos macacos que a gente tratou, ratos e macacos, que a gente tratou cronicamente com a estimulação, Parkinsonianos, que a gente tratou cronicamente, a morte celular dopaminérgica diminui. A gente conseguiu resgatar 20% dos neurônios que, teoricamente, teriam que morrer. Isso foi meses de tratamento. Mas a beleza disso é que duas vezes por semana, uma hora por dia. Não é contínuo. Não é que nem DBS. Você não faz contínuo. Você estimula uma hora por dia, o bichinho fica 72 horas legal. No finalzinho, você vai... Mas aí do ser humano, quem queria fazer? Tipo um chip, alguma coisa assim? Nós já temos o chip, né? Já fizemos. Mas aí ele é programado para, de tanto tempo, dar o disparo lá. E não só isso. Ele pode ser programado à distância. Seu neurologista pode regular esse chip. Se você estiver tendo sinais que estão muito mais graves, muito certo. É um outro super idiota. Esse chip... Nenhuma pergunta. Esse chip, ele dispara... Pulsos elétricos. Mas ele precisa ter uma bateria para isso? Isso, ele tem uma bateria. Tem uma bateria, mas a bateria, como é intermitente a estimulação, não é contínua, a bateria dura muito tempo. E é subcutânea. A bateria não é profunda. Então você substitui ela muito rapidamente. Entendi. É. Se eu estiver certo, você não ganha o Nobel, eu não sei mais quem ganha. Não, o Palmeiras ganhando o Tri da Libertadores, eu estou ganhando. Não quer nem o Mundial. Você está muito fora da caixa o que você está dizendo. Não, eu... Eu dei... Eu dei... Eu dei... Obrigado.